E aí, depende da razão Um pouquinho, né Mundão Vai, Nadi, Dorino Opa Ele volta Ele volta Ele volta E aí, o sapo vai com medo, tia Bota na boca dele Bota Tira a mão, ele vai te moldar Seca, seca, seca Oka, so aí, o Domina o lia, de tal